Um judeu ultra-ortodoxo foi condenado neste domingo à prisão perpétua em Israel por matar uma adolescente no desfile do Orgulho Gay de Jerusalém no ano passado, em um crime que comoveu o país. No dia 30 de julho de 2015, o homem entrou no desfile armado com uma faca e atacou uma jovem de 16 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois. Outras seis pessoas ficaram feridas. O assassino havia saído da prisão algumas semanas antes, depois de cumprir uma pena de 10 anos por uma agressão similar na Marcha do Orgulho Gay em 2005, quando feriu três pessoas. Israel é considerado um país pioneiro na defesa dos direitos dos homossexuais. Mas os militantes LGBT denunciam com frequência ataques, principalmente em Jerusalém, onde uma importante comunidade de judeus ultra-ortodoxos considera a homossexualidade um pecado. Osrió também pensam que era uma mulher de junte do Orgulho Gay de Jerusalém no